Ah sim, a temporada de 2020. Por algum motivo, as quatro das principais seleções decidiram voltar às atividades logo em um torneio internacional, lá na bolha montada em multividão. Faz tempo que o Brasil jogou pela última vez, que qual seleção a gente deve considerar? A que jogou contra outra seleção? A que jogou contra um combinado? E aproveitando, deixando aqui os agradecimentos pra quem se aposentou nesse jogo. Olha a seleção que jogou com uma camisa diferente. Ah é, foi super de boa achar essas coisas aí, tá disponível em qualquer lugar. Algo próximo de 30% de jogadores novos em relação ao último jogo contra o Uruguai. Porcentagem aproximada com relação às demais escalações. Já vim com a bagagem do troféu mundial, onde conseguiram o sétimo lugar em 2019. Contra as seleções, o Brasil ganhou apenas um dos últimos cinco jogos. E após meses de pandemia, foram testar seu rendimento em um torneio internacional. Eu não faço ideia porque esse torneio existiu. Já tenho os highlights, as estatísticas, mas eu separei alguns pontos que seriam interessantes colocar. Dá pra avaliar uma seleção que não treinou por seis meses e depois voltar com partidas internacionais? Quero só apontar pontos entre forwards e backs que o Brasil precisa apresentar consistência e eficiência, considerando que foi apresentado não a errado e falando apenas o que aconteceu e não o que não aconteceu. Porque se fosse na base do isso e fizesse isso ou aquilo, o Brasil poderia ter feito uma raca antes do jogo pra intimidar os adversários. Então vamos falar só o que aconteceu. Primeiro tempo contra o Uruguai foi sem dúvida o melhor momento do Brasil no torneio, no equilíbrio de consistência e intensidade. Penais, sim, é aquela coisa e tal. Definitivamente quebraram essa continuidade ao longo do torneio. Mesmo assim, deu pra notar que quando houve sintonia entre os jogadores, o casamento entre intensidade física e tomada de decisão individual produziu um jogo bem variado e difícil de defender, usando bem a posse de bola. Mas a criação de momento por jogo coletivo não teria tanto brilho como foi nesses lances, grosseiramente podendo ser resumido assim. Tirando lances coletivos, o Brasil avançava com penais dos adversários a jogadores individuais e chutes. Muitos chutes. Foram aproximadamente 18 box kicks em 3 jogos, sem contar os demais chutes que caíam dentro de campo. Tiveram lances tanto pró quanto contra que o Brasil soube aplicar uma pressão, mas nunca houve consistência pra forçar o erro adversário e nunca gerava um momento favorável à seleção. Não há dúvidas que o Brasil tem fortes fortes. Conseguimos produzir lances como esse, mas também lances como esse. Tudo dentro de uma mesma partida. Há diversas maneiras de fazer o mal e o Brasil optou por uma tática diferente dos demais, onde o último a entrar no mal pega a bola. Ainda não tá tão acertado, talvez nem seja isso que eu tô falando, embora tenha criado o try do Buda contra o Chile. A Argentina, por exemplo, optou por uma abordagem de formação muito rápida com o Ford já se posicionando como o Ralf no line e todos entrando com tudo. Em jogo aberto não teve distanciamento social e jogaram bem próximos dentro de uma mesma zona compacta do campo, sem girar muito o momento avançando pra frente ou dando oportunidade para os backs. sem falar da quantidade colossal de penais que isso daí não tem como esconder. O posicionamento geral dificultou a ação dos backs, que recebiam uma pressão bem maior que necessário com a bola. Às vezes atuando mais espalhados, ou às vezes até mais compactos. Os flores, por mais que jogassem junto e até acumulassem a defesa adversária, não geravam o momento para os backs atacarem, por falta de avançar a linha de defesa que forçava decisões como essa. E mesmo lance como esse, em onde se tivesse 100 oportunidades de fazer esse lance igualzinho de novo, a decisão 99% das vezes seria passar a pressão, a falta de alicerce fez com que a tomada de decisão no momento fosse um chute rasteiro no meio, que acabou casando em 3 pontos para o Chile. Eram sempre esses pequenos erros que pareciam evitáveis, mas que vão se acumulando e tornando o quadro todo irreversível. Mesmo não sabendo por que existiu, para mim o solo americano foi uma oportunidade de avaliar os jogadores que estão tentando se virar em campo, precisam criar um alicerce ali para saber jogar mais solto, mais individual e tudo mais, mostrando os recursos que possuem para resolver problemas apresentados. Mas ficou muito mais fácil entender que todo jogo apresentado foi muito mais uma confusão mental entre tomada e decisão sobre pressão e gerenciamento do físico do que do sistema de jogo, e acho que aqui o caso é mostrar que o rugby não é como andar de bicicleta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL